Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite se vocês estiverem vendo esse vídeo aí das enxentas de Pernambuco, Rio Assatuba pessoal aí, o enxete está dando no Rio Assatuba aí, primeiro enxete grande que está dando esse ano no Rio Assatuba, vocês podem ver aí muita água descendo para a barragem Arpina aí, essa água está indo toda para a barragem Arpina desagrando lá no Rio Atibagribe, graças a Deus no estado de Pernambuco está chovendo bastante, a chuva está sendo bastante boa aí, vou mostrar para vocês aí pessoal, o resultado da chuva aqui no estado de Pernambuco, das barragens de Juazinho, da barragem Arpina, é só vocês acompanhar aí, se inscrever no canal aí e vocês vão ver todos os vídeos aí das enchentes, das barragens, mostrando para vocês, nesse ano de 2023, não sei se pode ver, a água está subindo mais pessoal, a quantidade de água está aumentando mais, e eu vou continuar aí mostrando para vocês aí, eu estou aqui debaixo, passilha Pernambuco, na beira da PE 95, não sei se pode ver aí, beira da PE 95, e a enchente aí está sendo graças a Deus, enchente de água, um tanto para a barragem Arpina aí, deixa eu continuar nos vídeos aí, mostrando para vocês aí, trazendo aí o resultado das enchentes, eu vou descer aí embaixo pessoal, para entrar ali embaixo, olha pessoal, deixa eu ir para a beira do rio aí, mostrar para vocês, a ponte lá na frente já abriu, eu vou lá mostrar a ponte para vocês aí, o povo do outro lado fica ligado, não pode passar, e a enchente, onde é grande assim, obra a ponte, não sei se pode ver aí, bastante água aí, o rio é esse dividido em dois aí, esse dividido em saída, né, essa parte do rio, deixa eu continuar aí pessoal, mostrando o resultado para vocês aí, vou lá para a ponte, vou lá na passagem do Amigo Zé Almi, vou mostrar tudo para vocês aí, deixa eu continuar, vai atravessar Zé Almi? vai não, né, aí ó, cheio no rio aí, cheio no rio, essa tuba, é, faz medo é bugar, andar a água aumentar, andar a água aumentar, ninguém passa mais não, passa-se isso, aí ó, tem meio enxente grande do ano, a enxente maior que teve do ano, do rio, essa tuba aí ó, aí os pobres do outro lado, não pode passar, né, só andar abaixar, abriu a ponta, abriu a ponta aí, dá para passar, só que, agora já tem meio a ponta aí ó, não sei o que pode ver aí ó, é uma ponta pessoal, não é passar aqui moeda não, uma ponta, é meio a ponta, para a noite eu lixo vai, nessa região de Pazia, Pernambuco, Amagô, a água está aumentando mais, ela está elevada na cia, vai aumentando mais, vou olhar na passagem, de moeda do domingo, zero ao mil, para ver como é que está, aqui a jaqueta, o vento real, ninguém está vendo mais nada, não sei se pode ver aí, é uma ponta, olha, o vento, é uma ponta, sacamos o vento, é uma ponta assim, ela vai estar aumentando mais um pouquinho, olha aí pessoal, é a passagem do moeda do amigo Zé Alme, o brilho tudo aqui, ninguém sabe como vai ficar né, a da vez a água tá aumentando mais aqui ó, é a passagem molhada, dá nem pra ver, não sei se vocês podem ver aí, dá nem pra ver a passagem molhada, o brilho tudo a água, a enxete do rio Asatuba né, a da velha tá aumentando mais, a da velha tá aumentando mais a água, a quantidade de água chegando mais, essa água aí tá vindo todo pra dentro da Barra de Arpina, o enxete grande né, tá dando aí no rio Asatuba e vai desaguar no rio Atibaribe né, essa água é pro rio Atibaribe, não sei se vocês podem ver, é a passagem molhada, o brilho tudo, ninguém vê nada, e a água a da vez vai aumentando mais, deixa eu seguir aí pra outro ponto aí, eu mostro pra vocês mais aí, outro ponto da água que tá, a água tá elevadinho né, a da velha tá subindo a maia, vocês já podem ver aqui ó, a da velha tá subindo, o homem que fez a passagem molhada ninguém vê nada aqui ó, ninguém nem sabe que tem passagem molhada aqui, mas tem pessoal, mas depois dessa chance vai ver o resultado ali né, se ela tá resistindo bom, resistindo bem aí a enchente né, a passagem molhada, o homem que fez, toda de pedra aí, bastante resistente, vamos ver a resistência da água baixar, nessa parte aqui.